Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma parte da atualização de Natal da DLC de 1.21 No PS4 e Xbox One E 1.19 ainda no Playstation 3, eu não sei qual o horário que vai sair pra Xbox 360 Galera, o primeiro vídeo que eu soltei, assim como o segundo, teve um zoom, zoom, zoom Porque até o momento que tinha saído, que eu baixei a DLC Não tinha pra Playstation 3, não tinha previsão e o caramba, todo mundo reclamando, chorando Você via só zoom, zoom, zoom no Twitter e no Facebook Aí eu lancei os vídeos, os caras vêm falar um monte de merda Eu acabei me excedendo com o cara lá, falei uma groselha pra ele Mas velho, foi mal, não é nada pessoal, simplesmente toda hora ficar apanhando também não dá Tem uma hora que a gente precisa bater, tá ligado? Tem muito cara que fica falando merda, fica falando groselha, gosta de ser engraçadinho Eu acabei pegando você aí no momento de fúria e reclamei contigo Então me desculpa velho, não é pessoal, tá ligado? Era apenas uma paradinha mesmo que, mano, eu tava irritando, todo mundo falando merda aí toda hora E um monte de caras, tá ligado? Sem noção Então deixa eu até ver aqui o nome do cidadão aqui Que falou a groselha que eu acabei sendo grosso com ele Cadê? Cadê? Pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui Tá, eu vou dando continuação aqui no vídeo E eu já falo aí pra vocês aí o nome do rapaz Porque, mano, foi o que eu falei A galera gosta de sair debulhando, tá ligado? Mas tipo assim, ele também foi grosso Entendeu? Ele também foi grosso, ele não foi educado e tal E aí eu acabei respondendo ele na estica, tá ligado? É o Lucas Santos Lucas Santos, desculpa velho, eu não queria ter sido ignorante com você Acabei sendo porque você também foi comigo Então, tirado tudo isso a limpo, certo? Eu sou um cara totalmente humilde do bem Eu não quero arrumar confusão com ninguém, certo? Então blindagem 100%, freios de corrida, motor A gente vai colocar um eco nível 4, explosivos não Buzina eu não vou colocar pra não ficar gastando minha grana A luz nós vamos colocar um farolzinho de xenon O kit de xenon eu vou colocar o layout completo aqui, certo? E daqui a pouco eu volto que eu não sei que cor que eu vou colocar A placa, eu vou colocar uma plaquinha preta Pintura, agora é a hora A cor principal é a cor de cima Acho que eu vou meter um, deixa eu ver aqui Um vermelho metálico Vamos ver aqui Acho que eu vou colocar um laranja A cor principal é de baixo Vermelho torino Ó, esse vermelho lava aqui ficou top, né? Aí agora vamos aqui para a cor secundária Deixa eu ver aqui Cromado, não Ficou zoado Deixa eu ver o fosco aqui Um preto fosco Preto fosco ficou style, né? Ficou top, né, velho? Deixa eu ver aqui Metálico novamente É, eu vou colocar o preto fosco aqui Que na minha opinião ficou top pra caramba Emblema do comando Vamos colocar aqui, que eu estou gravando isso aqui no Playstation 4 Suspensão Olha como a menina vai ficar, ó Largada no chão, moleque Transmissão Nós vamos meter a transmissão de corrida Turbo Vamos colocar um turbão aqui Roda Nós vamos ver aqui, logicamente, que tem que ser roda de caminhonete Pra ela ficar style Fodamente foda Olha isso aqui, velho Caralho, que muito louco Pesada essa picape, hein, mano Porra Que bagulho pica Vou colocar essa aqui, velho Aí agora vamos colocar aqui uma cor Cor da roda Vamos ver se a gente consegue acompanhar aí Esse laranja aí Deixa eu ver Essa daqui, ó Essa daqui ficou pica, na minha opinião Pneus e acessórios vão colocar Vamos colocar uma fumacinha laranja Que é mais Vamos saindo aqui Janelas Vamos colocar a última janela Pra ele ficar No style ali Certo, mano Agora vamos vir aqui em luzes novamente E vamos colocar o kit de neon aqui Vamos mudar a cor do neon Que tá branco Então vamos colocar aqui Deixa eu ver Acho que eu vou colocar um laranja Pra acompanhar Pra caramba É isso mesmo Ficou pica pra caralho, velho Esse carro Muito foda, mano Paguei um pau Pena que não dá pra mexer em carroceria Esse tipo de coisa, mano Mano, olha isso, velho Olha que bagulho bonito, cara Essa Vapd aqui Ela tá pesada Então Agora vocês sabem Que também tem pra Playstation 3 Provavelmente em breve Vai sair ainda hoje A atualização Pro Xbox 360 Talvez seja a questão de horário Apenas, tá? Porque Também não vou falar que não tem Pra daqui a pouco o nego não falar Chupa, seu otário Saiu e tal Então os casos saiam Beleza Os casos não saiam Eu creio que saia Não tem como Eu acho que os caras não fariam Uma coisa exclusiva Pra um console E deixaria o outro de fora Como vocês podem acompanhar A picape Tá monstra demais Então já estendi bastante esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda A favorita o vídeo Nela inscrita do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque senão não posso perder Nem o conteúdo Também as pages De GTA A qual faço parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Desculpa pelo Transtorno que teve Os dois primeiros vídeos Dois ou três primeiros vídeos Que eu não sabia A questão Que sairia Pra geração antiga Nem eu Nem ninguém Porque a Alkstar Não falou nada Certo? Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E Fui Tchau Tchau